Hoje o latim quer ver você, a laborinha tem você! Estamos aqui na convenção do PSD em Alagoinhas, foi uma convenção muito emocionante. Confirmamos aqui o nome do nosso prefeito e com certeza absoluta, futuro prefeito novamente, Joaquim Neto, junto com o nosso vice Roberto, para que a gente possa dar segurança para a população, ficar com saúde, assegurada de que o nosso futuro, o futuro de Alagoinhas está em boas mãos. Muita felicidade me colocou a chapa como vice, meu querido amigo, esse grande prefeito Joaquim Neto. Prefeito com o primeiro ano que mais trabalhou na história da Lagoinha. Eu orgulho muito que me sinto realizado por ter passado esses quatro anos trabalhando com muita fuga pela nossa querida Alagoinhas. Nós queremos mais quatro anos que o povo de Alagoinhas, para ser feliz, para o povo de Alagoinhas ter um conforto maior e, principalmente, tornar a nossa cidade uma das mais importantes cidades da Bahia e do Brasil. Tchau. Tchau.